Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os elementos básicos da música e do som. Prof. Rutneia aqui com vocês. Vamos nessa? Então, vamos lá! Então, som é o resultado das vibrações de um corpo que são percebidas pelos nossos ouvidos. Então, esses sons que podem ser de um objeto, de um instrumento musical, eles podem ser diferentes fontes, como sons da natureza, do trânsito, das vozes, de instrumentos musicais, entre outros. O som é um fenômeno acústico, são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer e transmitidas por um meio que pode ser gasoso, sólido ou líquido. Esse meio, por sua vez, propaga essas ondas que serão captadas pelos nossos ouvidos, interpretadas pelos nossos cérebros. Então, os sons são vibrações de corpos, seja eles de instrumentos musicais, seja de animais, de pessoas, as vozes, do trânsito. São sons que são, essas vibrações são produzidas e no nosso cérebro aqui a gente vai compreender, vai entrar essas vibrações no nosso ouvido e o nosso cérebro vai captar ali a mensagem, vai entender e interpretar. Então, podemos dizer aqui com relação ao timbre, que é um elemento básico da música ou do som. Então, podemos dizer que o timbre é a cor do som. Ao ouvirmos um som, conseguimos identificar sua fonte sonora, ou seja, quem produz. Então, pode ser do instrumento musical, a característica. Então, se eu escuto uma música, eu reconheço naquela música uma flauta, eu reconheço um tambor, eu reconheço uma guitarra, um violão, estou reconhecendo o timbre daquele instrumento musical. Se eu ligo ali, liguei, né? Alô, tia, tudo bem? Estou reconhecendo o timbre, né? A característica da voz da minha tia. Então, eu reconheço a característica da voz, né? A identidade da voz. E o instrumento musical. Pode ser também de um objeto, né? Então, por exemplo, um copo de vidro caindo no chão, né? Então, eu reconheço aquele som do vidro ali caindo, quebrando, né? Então, eu reconheço o timbre do vidro. Então, a intensidade, né? A intensidade é a propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se é um som forte ou fraco, né? Ela é o volume do som. O volume é maior, o som é forte. Se o volume é menor, o som é fraco, suave. Então, até tem o exemplo aqui, né? Da serra elétrica ali, né? Vocês acham que esse som aí, né? Ele é fraco? Não, né? É um som forte. Então, um som fraco a gente pode usar, por exemplo, um exemplo ali do riacho, né? Aquele som mais tranquilo. Então, a intensidade é mais fraca. Então, altura. Por meio da altura que podemos distinguir um som, né? Então, agudo, né? Ou um som grave. Quando o som é baixo, né? Ou grosso, dizemos que ele é grave, né? Então, um som mais impostado é grave. Ou um som alto e fino. Dizemos que ele é agudo, né? Um som mais alto e fino, né? Então, um som agudo. Então, através da altura, a gente vai conhecer se o som é grave ou agudo. Então, exemplos aqui, né? De sons. Então, o miado do gato, né? Ele vai ser um som agudo. O trovão, né? Então, é um som grave. Então, a altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem um som, né? Sons agudos. E as vibrações lentas, né? Vai produzir os sons graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Então, através da altura, a gente reconhece as notas musicais. Então, duração. É o tempo que o som permanece nos nossos ouvidos. Isso é, som curto, né? Se ele é mais rápido ou um som longo, mais demorado. Então, no som curto ali, né? Uma batida na porta, por exemplo, é um som curto. Um som longo, né? O som é de um sino. Blam, blam, blam. Então, é um som longo. É a característica que revela o tempo da emissão de um som, dependendo do que duram as vibrações do objeto que produz. Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando em breve período de tempo, né? Como, por exemplo, os tambores. E outros têm uma ressonância mais longa, né? Que a professora usou o exemplo aqui do sino soando. A densidade, vários números de sons produzidos ao mesmo tempo. Então, onde a gente tem um grande número de densidade? Num coral, né? Vários timbres de vozes diferentes. Numa banda, tem instrumentos musicais diferentes, vozes diferentes. Na rua, né? Sons de carro passando, buzina, bebê! Então, vários sons diferentes produzidos ao mesmo tempo. Densidade. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até breve. Um beijo gigante no coração de vocês. Uou!